Eu vou deixar você embora Fazer com o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora E agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora E agora o seu namorado vai saber Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente anda calma e ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embalo, mas com a minha marca não Eu vou deixar você embalo, mas com a minha marca não Eu vou deixar você embalo, mas com a minha marca não Pegar o toro! Obrigado.